Olha só, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina, mas não é qualquer vitamina não. É Lavitan, ela é super completa, tem tudo que uma criança precisa. E olha só, não tem gosto de remédio não, tem gosto de chiclete, de frutas. Demais, né? Compra a vida pro seu filho ou pra sua filha, tem na farmácia mais próxima da sua casa.